Eita bombada pesada que a novinha deu, tá achando que é bruxinha Eita mão boba que tá deslizando, caçando minha varinha Tá toda louca, tá toda embrasada, querendo sentar na minha Rastata bacana, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda, eita rabeta que vou Rastata bacana, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda, me chama de Harry Rastata, vai sentando na vassoura Rastata, eita rabeta que vou Rastata, vai sentando na vassoura Rastata, eita rabeta que vou Eita bombada pesada que a novinha deu, tá achando que é bruxinha Eita mão boba que tá deslizando, caçando minha varinha Tá toda louca, tá toda embrasada, querendo sentar na minha Rastata bacana, vai sentando na vassoura Rastata bacana, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda, eita rabeta que vou Rastata bacana, vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda, me chama de Harry Rastata, vai sentando na vassoura Rastata, eita rabeta que vou Rastata, vai sentando na vassoura Rastata, eita rabeta que vou Rastata, vai sentando na vassoura 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 Obrigado.